NR1, NR18, NR10, NR33, NR35 O que são essas NRs? E o porquê eu tenho que cumprir todos os requisitos aplicáveis à minha empresa? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ângelo Santos e nesse vídeo a gente vai falar sobre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Bem, nós sabemos que são 37 normas até o momento, né? Nós estamos falando em 2021 e essas normas definem obrigatoriedades para que você, como empresário ou empregador ou prestador de serviço, faça cumprir conforme estabelecido desde 1978. E eu vou explicar para vocês aqui como a gente vai cumprir cada requisito. As normas regulamentadoras foram criadas dentro da CLT através da Lei nº 6.514, 22 de dezembro de 1977. E elas foram realmente publicadas, né? Através da portaria 3.214, dia 8 de junho de 1978. Então, de dezembro de 1977 a junho de 1978, a gente teve aí um estudo para sim liberar as primeiras normas regulamentadoras. E a partir daí, fazer cumprir. Então, talvez você nem tenha nascido na época, né? Você também não tinha nascido ainda. Mas já existia as normas regulamentadoras, existiam todos os padrões a serem cumpridos. E eu vou falar aqui de uma forma muito simples quais são as nossas obrigatoriedades e por que nós temos que realmente cumprir cada requisito. E fazer cumprir como prestadores de serviço, como consultores, como engenheiros, como técnicos, até mesmo como empresários. Fazer com que todos os requisitos que são aplicáveis para a gente sejam, de fato, cumpridos. Existe uma comissão tripartite para que fazer essa gestão, né? Ter uma discussão entre o que é aplicável, o que não é aplicável, o que deve ser revisado, o que é hoje realmente atualizado. A gente está aqui em 2021 e isso tem que ser ajustado, né? Nós temos desde 77 normas aí que precisavam ser realmente alteradas. Nós temos, estamos vivendo alterações nesse momento, então a gente precisa ter muito cuidado como isso deve ser aplicado ao seu tipo de negócio. São 37 normas, mas eu quero pegar nesse vídeo em um específico. Aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês acessarem todas as normas atualizadas. É interessante que você estude e leia cada uma. Sabendo que a gente tem 37 normas, essas normas são divididas em gerais e setoriais. A gente tem que trabalhar as setoriais principalmente, que é aquelas que fazem cumprir. O que é uma norma setorial? Eu já até falei um vídeo sobre isso aqui, você pode acessar ele aqui. Dentro delas nós temos a NR18, que a gente sempre fala aqui. A gente tem que ter um curso NR18 para engenheiros que está aqui também no link na descrição. E tem a 33, tem a 35, tem a NR10. Todas essas são normas setoriais onde fazem cumprir alguns setores das normas regulamentadoras. A gerais a gente pode dar o exemplo da norma número 1, a 01, que define todas as obrigatoriedades, treinamentos, documentos. Lá ela rege o restante dessas normas. Tem outras também, em específico aqui, eu queria trazer a NR28. Pouco se fala dela, que é a norma de fiscalização e penalidades. Ela é a mais importante em todas essas 37 que nós temos. Eu já acabei de falar aqui. Por que, Anjo? Por que ela é importante? Porque nela a gente trata sobre as responsabilidades. Como eu devo cumprir e o quanto isso me custa ou poderá me custar se eu cometer algum tipo de desvio dentro da minha jornada de trabalho, dentro do meu trabalho, dentro da minha execução. Como isso será, de fato, penalizado pelo Ministério do Trabalho. Então a gente tem os órgãos fiscalizadores, nós temos os fiscais do trabalho, que podem ir tanto por denúncia quanto por fiscalização mesmo. Quando você comunica uma obra, eles têm o domínio, já têm a certeza que ali está executando algum tipo de serviço. Então eles podem pegar e fazer uma ronda e fazer uma consulta ou fazer uma fiscalização ao seu tipo de empreendimento. Mas nessa NR28, no anexo 2 dela, descreve lá o código, a infração e o tipo, se é S ou M, que é segurança ou medicina. Se ela vai receber a infração da segurança do trabalho ou da medicina do trabalho. Nos anexos 1 e anexo 1A, principalmente o anexo 1A, que eu tenho o quadro de gradação de multas em reais para segurança do trabalho e o quadro para medicina do trabalho. Falando em segurança, o valor mínimo para o mundo de empregados, que é de 0 a 10, eu tenho o valor de 575 reais de multa. A multa mínima, 575 reais. A multa máxima, para um nível 4, no máximo, é de 5.750. Esses são os valores para segurança do trabalho. Os valores mínimos para medicina vai de 345 iniciais até 3.450. Mas, esses valores são agravados conforme o artigo 201 da CLT, que pode chegar até 50 vezes esse valor que a gente acabou de colocar aqui. Tem um artigo aqui, você pode dar uma olhada nesse artigo aqui. E nele fala, você pode ser agravada as suas multas. Então, muita atenção no que a gente vai tratar aqui, muita atenção no que você está fazendo aí. Talvez você esteja descumprindo um requisito e nessa NR28, ela fala sobre o cada passo da sua norma. Ah, Anjo, eu trabalho com a norma NR18, que são condições de trabalho na indústria da construção. Então, se eu descumprir um item, eu vou lá na NR28, ou o fiscal pode ir lá na NR28 e falar assim, olha, você está descumprindo e o valor da sua multa é esse. Talvez esse exercício com o seu cliente, esse exercício na sua empresa, faça com que você estimule a prevenção e o atendimento do compliance junto a esse requisito legal. Então, eu queria trazer para vocês aqui pontos fundamentais que são estabelecidos na norma. Então, é interessante que você acesse a internet nesse site que eu acabei de deixar para vocês aqui, do governo, junto ao Ministério do Trabalho, onde você vai conseguir fazer a leitura da norma que está vigente e se tiver uma norma de revisão, ela vai estar disponível também para a sua consulta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você possa ter realmente, fazer a consulta nesses itens aqui que eu acabei de passar para vocês e aprendam mais sobre a importância das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Ok? Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho